Oi galera, parece que a vida do campeão do BBB 24 está realmente agitada. Assim que saiu do BBB, Davi disse que estava cumprindo vários compromissos profissionais, mas pelo jeito, agora ele arrumou tempo pra dar uma flertada. Poucos dias após sair do BBB, o relacionamento de um ano e seis meses de Davi e Manny chegou ao fim, e parece que ele superou rápido, porque já foi flagrado com outra mulher. Quem divulgou o flagra foi o perfil Alojuka no Instagram. O flagra de Davi contra a mulher repercutiu tanto que a própria Manny Rego já está sabendo disso e até já publicou uma mensagem nas redes sociais em forma de indireta. A moça com quem Davi foi visto também é uma pessoa pública. Ela é uma influenciadora que tem mais de 700 mil seguidores no Instagram e o nome dela é Bárbara Contreiras. Ela é natural de Pernambuco e está hospedada no mesmo condomínio que Davi. Eles foram vistos jantando nos restaurantes mais caros de Salvador. Antes disso, Davi foi visto tirando fotos e fazendo vídeos com ela. O flagra dos dois aconteceu na noite de ontem, dia 30 de abril. Parece que tudo começou por acaso. Ela disse que foi abrir o portão pensando que era uma amiga e logo foi até o carro, mas era Davi. Depois disso, eles passaram a se seguir no Instagram, mas até agora não revelaram se realmente estão ficando ou se foi apenas um jantar como amigos. No Instagram, Manny postou uma foto sorrindo e na legenda disse Muitas pessoas criticaram a atitude de Davi, dizendo que ele não teve sensibilidade com a ex, já que o término é bem recente e ele já está aparecendo publicamente com outra pessoa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude de Davi e até o próximo vídeo. Bye!